J.R. Músicas Amigas que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu bicho Eu quero ver postar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada E pra todo mundo se fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar, dizendo eu te amo Fala que não ama, mas baby me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas baby me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada É na pegada do gordinho diferente dos iguais Em nome da minha própria gente Fala que eu sou a pessoa errada 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 Fala que eu sou a pessoa errada